E é isso aí galerinha, estamos de volta com mais um jogo de ida contra o Grêmio Recapitulando, o primeiro jogo foi de 1x0 com o Corinthians Ali na telinha E vamos para a próxima partida contra o Grêmio, Copa do Brasil Torcei para pegar o São Paulo, hein? São Paulo meteu 3x1 no Cruzeiro Teoricamente vai dar São Paulo, né? Os Cruzeiros deram uma vira-volta grande, hein? Também não duvido nada Mas seria bom o clássico, hein? Comentas em São Paulo Vamos ver aí Só o Henrique aqui está para baixo Será que eu tiro ele? Eu vou tirar ele Eu contratei um zagueirão aqui, rapaziada Eu vou tentar ele, é da categoria de base Como me chama assim? Me chama assim da lateral Vou colocar ele, galera Vou sentir firmeza nesse caroto E vai ser nesse jogo aí que ele vai deslanchar E vai ser nesse jogo aí que ele vai deslanchar Vamos ver se eu faço Vamos ver se eu dou uma passada Vamos ver um café colete mesmo Aí, galerinha Grêmio e Corinthians Quem passa? Quem passa? Quem passa? Quem passa? Acompanhe e vamos para frente Aí, Timó Olá, meus amigos Estamos aqui preparando a transmissão desta segunda partida semifinal Que promete ser ainda mais emocionante do que a primeira Os visitantes de hoje venceram a primeira partida por um placar apertado Por isso, ninguém está muito seguro ainda do que pode acontecer nos próximos 90 minutos A torcida do time da casa está muito confiante na virada E não vai parar de apoiar os seus jogadores em nenhum minuto Vamos ver o que este jogão nos reserva Olha este estádio É impressionante Um dos mais bonitos que eu já vi Nossa, o Grêmio em casa é fogo, hein O Grêmio é muita marcação, né Ele vai vir para cima Vamos tentar fazer o resultado do primeiro tempo Vamos tentar Mais uma vitória Eles tiveram um tempo para catar aí os caquinhos, lamber as feridas E esquecer a derrota do primeiro jogo Será que vão se sair melhor hoje? Dentro do possível, Milton Eles têm que esquecer a derrota Mas não podem esquecer o placar dessa derrota Tem que ganhar por dois gols de vantagem Se quiser permanecer vivo Agora E afinal, a vantagem tem de ser de pelo menos três É duro, hein Eu sinceramente não queria estar no lugar deles agora E recebe o salário, sim Mas agora não queria, não Enfim, vamos combinar assim Quem precisa pressionar o adversário Esse é ótimo Isso é ótimo Os caras falam bem, meu Gostei desses narradores, entendeu Gostei bastante Os caras falam bem Os caras são realistas Vamos lá, Timor Rola a bola no gramado O Corinthians Os visitantes estão em vantagem Por terem vencido em casa Eles estão com um pé na final Basta um empate para eles dizerem Agora eu se consagrei Nossa, olha os caras Tá vendo lá Nossa Olha, André E agora o jogo deve ganhar outra cara Quem diria, meu Primeiro minuto Um gol com muito estilo Colasso Um dia até o goleiro A mãe dele Cachorro Presidente Com o dentinho de André Como pegar essa bola Que categoria aqui Fiença para finalizar Eu senti o time Entrou desligado Olha lá Bateu cabeça ali No zagueiro Celo Você vai focar Eu coloquei, meu Molecão Que cagada na mim, né Eu deixava o veterano Ó Foi ele mesmo Nossa Sem chance para o Cássio Vamos criar, né Vamos criar Primeiro minutinho Já uns quatro minutos Agora está Atrás do placar Está tudo igual Na soma dos placares Sornosa Abriu ali pela direita Chegou e cortou O grego meio mais ligado O grego meio Tudo mal Agora com o Fagner Abriu o jogo Lá na direita Fagner Coisa bem Fagner A bola está vindo Nossa Deu na mão do goleiro Recuar Recuou Ele recuou antigamente Pudei recuar, né Olha o que ele fez agora Olha o Pedrinho Olha o Pedrinho Isso é certo Fez o que eu não fiz E levei um gol Ali faltou um quadrado Nossa O Eric está ligado Ele está no dia expirado Ele soltou a bola Na hora certa Pressionou Nossa Liga a Sornosa Isso aí Olha vocês dois aí Olha os dois Olha os dois Olha os dois Olha o Velocista Bateu cruzado Nossa A goleiro pegou Primeiro chute do Corinthians Levou no perigo A goleiro estava melhor Do que ele A goleiro ali acesa Os dois ali Fazendo uma grande dupla De ataque Eu acho que foi isso Eu vou ter cruzado Ele bateu direto pro gol Ele vai levantar E ele chegou ali Pra tomar conta Tem jogador Tem jogador Em boa posição O ataque Eita No zagueiro Não está confiante Não Chegou 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 junto E conseguiu roubar a bola Sornosa Sornosa Se manda pro ataque Ali pra esquerda Lançamento Por entra Nossa Sornosa Aí é demais Né Meu Os lagueiros Tem que fazer Tem que brilhar E aí Pra ele Ganhar confiança Que eu Perdi as chances Não Não Assis Assis Que eu Conselho Um zagueiro Caíra Pro mesmo Agora Será que o Lapo Tá muito Inseguro Nossa Nossa Juiz Foi todo De corpo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah Os caras Feitou Não Demais E ele Consegue Afastar A pressão Vai arriscar Daí O que Zagueirado Nessas horas Vagreiro 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 Foi o homem gol E um dos principais jogadores da rodada de ida Nossa Mandou a bola pro ataque Sabia que o Grêmio ia vir pesado Só que aí se nós tomamos o gol ia ferrar tudo O que que aconteceu Eles vão vir marcando bem O Grêmio marca bem Estamos passando pela marca dos 30 minutos Ralf Bola enfiada pelo meio da defesa Conseguiu tirar a bola dali O que que o Grêmio ia for doido Está confiante Vamos calar essa torcida dele Vamos calar Vamos calar essa torcida dele Qual o Pedrinho Bate o cruzado do Pedrinho Putz Ninguém está ali Cadê o homem Cadê o homem Nossa 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 Essas duas jogadoras boas Faltou o pé do 9 ali Aê Jogou pra área Golaço Fala traga Nossa Bate ele aí Não empurra Ele deu errado Jogou a bola lá pra frente Falando Falando Que não faz Leva Vem o passe Belo passe Aê Cássio Ele consegue afastar a bola na hora certa Vamos Pedrinho Isso garoto Vagner love Meu Deus Vou tocar certo essa bola Nossa Meu Deus Vamos garoto Vamos garoto Vamos garoto Vamos garoto Tentou a metida de bola Não deu certo Não é caçom Fudida no Clayson Desarmou o adversário E saiu com ela Clayson Camilo O primeiro tema já era Eu tô pensando pelos caras aqui Vamos lá Segura o tempo Sem mexer Só vira do lado O empate é nosso Vocês sabem Empate é nosso Pedrinho cruzando Gol Gol Nossa Que Nossa Meu Deus É Pedrinho Cruzou Que Pô Quero escantei Pra nós Nada Rapaz Eu tô achando Tá faltando um pouco Do sordôs Aqueles passos dele É legal Júlia Butebol 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 Paradiso Butebol Aí garoto Aí garoto Nossa Aí não Vocês me encerram Camisa 4 ali Eu lembro do Willy Nossa Willy Chicão Quem lembra Dica não Com o Wagner Lá vai Lá vai Ela pela Lateral Nossa Nossa Epa Chegou junto E conseguiu Roubar a bola Ups Tentou a bola Enfiada Mas a defesa Se antecipou E cortou Antes A ideia Foi ótima A visão do jogo Também Só faltou Seu tal Passa Chegou Chegou na marcação E recuperou a bola Lançamento Por entre a defesa Pode Com tudo Tá valendo Nossa Ele tentou Fazer Tudo Sozinho Acabou Perdendo a bola Henrique Henrique Ficou com a bola Na tentativa Da enfiada Ele bolou Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola A defesa se saiu bem Procurou o lado do campo E aí garoto Tem que zagueirar Está indo para o gol Ele roubou bem a bola Mas não conseguiu marcar É fato Que a defesa Pisou na bola Mas ele Puxou uma bela Antecipação E roubou muito Opa Opa Brinca não Brinca não Brinca não Brinca não Brinca não Com quem está Vivo Nossa Ninguém Meu André Chegou bem Recuperou a bola Sornosa Nossa É fato Finalizou Você é louco Lá vem ele de novo Uma dica Num pés Nunca brinca Na zaga A marcação É foda 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 Mesmo Abra Fazendo alteração Também Fazer um aqui Nossa E eu tô suando Pelos caras Aqui O Gabriel Vou apostar no Gabriel Sabia O René Júnior O Gabriel Só apostar no Gabriel Ó Ó Tá aqui agora Tá aqui agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não perdeu esse gol Não Nossa Que contra-ataque lindo Filho Faltou um gol Se lamenta que é o gol da vitória Júnior Se lamenta que é o gol da vitória Júnior Vai mexer as três Que passe Que passe açucarado Bola enfiada pelo meio da defesa Ó Matheus Vital Ó Matheusinho Aí não né Matheus Aí não né Matheus Ele chegou com tudo E acabou cometendo a falta Que falta meu Peguei na bola primeiro Para com isso Esse daí galera Vilão Tá sendo vilão Nossa Que pego Tá marcado o escanteio Ah pênalti Pênalti Ah Tá louco juiz Que defesa do Cássio Fiquei até louco filho Valeu pênalti Ah Cé louco Meu Deus Olha o pênalti Olha o pênalti Nossa Que de rio voar ali Vá dando bem Gabriel Gabriel Oh O futebol está muito burocrático Muito toquinho Pouca evolução E ele vai com o mano Aê Paredão Demorou demais Eu não gosto Eu não gosto De me arriscar Em palpite Primeiro porque eu erro E segundo O trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo Vai acabar empatado mesmo Pedrinho Vamos Pedrinho Acredito Pedrinho E você Pedrinho É a última chance Falta pouco Para terminar o jogo Que empate Empate O provocação Vinha as três operações Meu Deus Sério meu Difícil Ó Ramiro está cansado Não dá Não dá Não dá Tem que continuar assim Vem Nossa Vamos levar aquele gol No comecinho Começa a prorrogação E os dois técnicos Pedem aos seus jogadores Que tenham o máximo Porque apenas Uma das equipes Vai sair Com a vitória O Ramiro está puxando o pé Já A zaga estava esperta No lance Quando ele tentou Fazer o giro Já tinha alguém Em cima dele Nossa Aí Você recuperou Fagner Meteu o bico Lá pra frente Ramiro Recebeu em boa posição Nossa Aperta Aperta Bota o garra Nos caras Gabriel Gabriel E ele recebe Em boa posição Na ponta Vem o passe Será que é agora? Nossa Na trave Gabriel perdeu Num bom laço E o time perde A bola no ataque Nossa Meu senti De colocar o Gabriel Eu senti De colocar o Gabriel E vai ser por esse lance Lá Ação A do Augusta Gol Corre pra classificação Filho Olha todo mundo Comemorando É O Corinthians A pequena torcida Ali O Gustavo Passa Do Gabriel Falei o que eu senti De colocar o Gabriel Bora na trave E um passe Pro gol Olha o Gabriel Viu bem Poderia ter No caso do Clayson Viu o Gustavo Passando Chutou Sem chance De colocar na trave Geral Olha ali Olha lá Pintou Pintou Campeão Nossa Que golaço Correu Saiu Matheus Jesus E agora É O Corinthians Fechou tudo igual Nesta segunda partida Mas o importante De tudo É que a equipe Está vencendo O cara A tela Milão Muda tudo Com esse gol Agora quem está passando É o time visitante Quero ver O dono da casa Vai fazer Para mandar No placar E na classificação O amigo Tá cansado Não sei se eu tiro Ele dali Nossa Se respira Aí Ramiro Nossa Quem diria que jogou Que jogou Que jogou Deixa eu ver Aqui o Folha dos caras O Ramiro Já era E eu não sei Não tem onde Colocar ele Lateral Não tem como Os caras Vão exigir Muito dele Crespo Também Está nas últimas Ali Não tem Não sei Não sei O que eu faço Deixei lá Ali mesmo Hoje Tem para nós Tocar a bola Devagarzinho Aqui no pé Dos caras Marcam Aqui O que você toca Muita bola Você consegue Rodar a bola No pé Você segurou Você perde É muita emoção Meus amigos Estamos chegando Ao ápice Dessa jornada Nossa Ela passou No bem Jogou na frente Para ver o que dá Leo Gomes Apitou ali o juiz Falta marcada Sem careta Sem careta Sem careta Eu achei que faltou muito Desessornoso Muito mesmo Ele chegou por ali Para limpar o lance Meteu a bola Para frente Nossa Que veneno Que bem que é só tiro de meta E o medo de tocar aqui Está para frente Está para frente Olha o Ralf Olha o Ralf Zagueira Zagueira Rapaziada Não tenta inventar não Olha o Gabriel Olha o Gabriel Sentir de colocar ele E foi por isso Que eu senti de colocar ele Foi por isso Foi por isso Nossa Quase cobri o goleiro Quase Seria melhor ter pegado No canto Nossa Esperou o goleiro Vindo no meio Olha lá Esperou ele vir Nossa Tirou um pouco Também Olha o que é isso Capricho Olha o que é isso Olha que cabeçada Nossa De novo a defesa Do goleiro Deixa sair não Vou cruzar lá dentro De novo Na fogueira Ups Que goleiro é esse Meu Que goleiro é esse Nossa O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Tem que estar ligada mesmo Eu não sei o que eles estão pensando em fazer Mas tem que ser agora O tempo está acabando Ele mandou a bola para frente Alf Vem o passe Matheus Vital Bateu Eliminado Gol Ele morou ali Porque ele fez Vireia Você viu Nossa Quem diria Meu Que jogo duro Eu esperava um jogaço duro Mas desse jeito não Teremos um grande finalista Ó 4 minutos Eu vou levar o gol do André Meu Ó Falou Zagueiro Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão E aí que foi o melhor em campo A minha parte Eu achei que foi o Gabriel Ele entrou ali Para fazer a diferença O time dando o melhor em campo Ali Cadê Foi o Gustavo Augustagol Foi Fez o gol Isso aí É isso aí galera Tomou na final Vamos ver o Cruzeiro São Paulo O Cruzeiro fez medo ainda São Paulo Deu São Paulo Deu São Paulo São Paulo e Corinthians Grande final Galeria Seis apostas em quem Seis apostas em quem Seis apostas em quem Galeria Para que eu vou apontar No meu timão Nossa São Paulo Deu estar jogando Bastante Arrancou Bastante O time também Nossa Quem diria Galera Na final Na Copa do Brasil O Corinthians Detona O grego A taça é nossa Fábio do Corinthians Comentou Sobre a final São Paulo Do Corinthians É Danilo vai até Essa aí Vamos galerinha Se ficar acompanhando aí Solta o dedo Solta o dedo E vamos acompanhar Mais aí no Corinthians Essa trajetória Da massa de liga Que tá emocionante No comecinho Imagina quando começar A liga ali Isso é louco É nóis Esquece